Imagens de celular mostram o momento em que a escrivã Aline Rocha discute com o PM com a arma na mão. Se você atira em alguém com a arma dessa forma, você está embriagado. Não aponta a arma pra mim. De repente, ela dá um tapa na cara do policial. Calma, 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 para, para, não precisa disso. A polícia foi apurar a denúncia de que duas pessoas estariam armadas dentro de um carro no Ipiranga, zona sul de São Paulo. Segundo um dos policiais, a escrivã se alterou quando o PM anunciou que o casal estava preso. Calma, 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 para, para, não precisa disso.